A respeito do triângulo precedente, julgo os itens seguintes. Seno de alfa é igual ao cosseno do ângulo x? Então, analisando aqui, é uma questão de geometria plana que envolve triângulo retângulo. Tá legal? Que envolve triângulo retângulo. Técnica R. Pra matar, tem que saber as fórmulas, as relações trigonométricas ali. Ó, vamos lá. Seno do ângulo alfa, né? É cateto oposto. Ó, seno do ângulo alfa, cateto oposto. Tá aqui, que seria o lado BC. sobre a hipotenusa, que seria o lado AB. Então, esse seria o seno do ângulo alfa. Né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, BC sobre AB. E o cosseno de x, né? Como é que a gente calcula o cosseno de um ângulo? Cosseno de x. Cosseno é cateto adjacente. Ó, seria o lado BC. É o que tá do lado dele, ó. Cateto adjacente. Que é BC. Sobre a hipotenusa. Que é AB. Então, olhando aqui, eles são iguais? Sim. Então, esse item estaria o quê? Certo. Tá? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte. Tira dúvida do aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do SESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no SESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, sem lero-lero, quanto é que custa tudo isso? Deixa até o C aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então, é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056. Mas hoje, você está levando tudo isso, não por R$ 2.056. Mas sim por apenas R$ 12, de R$ 40,98 ou R$ 3,97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão. Mais um concurso, né? Mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos. E você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, estamos juntos. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.